Mais de 900 pessoas foram presas hoje, quase todas por assassinato e feminicídio. É o resultado de uma operação feita por policiais estaduais com o apoio do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Ainda estava escuro quando equipes da Polícia Civil de 21 estados e do Distrito Federal foram às ruas para prender investigados por homicídios e feminicídios, que é quando o crime é cometido contra mulheres em razão do gênero. O monitoramento foi feito a partir do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, em Brasília. A operação é coordenada pelo Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil e conta com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em uma ação integrada entre as polícias nos estados e o governo federal para combate à criminalidade. Nós entendemos que hoje é um caminho que nós conseguiremos realmente alcançar o objetivo de trazer paz à sociedade. Essa política de aproximação com as polícias é o que vai ter de melhor resultado dentro do Ministério da Justiça. O nome da operação, Cronos, vem da mitologia grega e está relacionado ao tempo. É uma referência à redução do tempo de vida da vítima pelo autor do crime. O Ministério da Justiça irá continuar apoiando. Essa é a segunda fase. Certamente teremos outras situações semelhantes, não só em relação a esses crimes, mas a criminalidade organizada de uma forma geral. O Ministério da Justiça irá continuar.